Da minha vida de peão só recordação eu tenho guardada Na peonada gritando berrante tocando chamando a boiada Nas tardes quentes de agosto o suor do meu rosto coberto de pó E quebrada em quebradas nas longas estradas Só Deus tinha dó No estado de Mato Grosso eu era bem moço mas tinha coragem Enfrentei o Pantanal uma vida infernal laçando selvagem Junto com meus companheiros cruéis pantaneiros tiramos de lá No perigoso transporte encontrando com a morte A cada lugar De passo a passo a boiada uma onça pintada às vezes seguia Querendo matar sua fome o cheiro do homem A fera temia O som do berrante manhoso andar preguiçoso da tropa cansada Foi brutalidade Expresso os boiada Expresso os boiadeiros deixou os pioneiros com a vida arrasada Acabou-se o berrante o transporte elegante E uma boiada E uma boiada É uma boiada Obrigado.